As comissões da criança e adolescente do idoso e de transporte debateram em audiência pública nesta quarta-feira o respeito aos direitos fundamentais garantidos no Estatuto do Idoso, que vai completar 21 anos em outubro. O diz que idoso da Alerj tem recebido muitas reclamações pelo descumprimento à lei que assegura o direito de dois lugares gratuitos em ônibus interestadual para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos, além de ônibus intermunicipais que não param no ponto. A violência física, psicológica, violência patrimonial, entre outras denúncias que são feita, mas uma vez que está nos assustando é a questão da violação dos direitos da pessoa idosa no transporte público. Isso nos fez fazer essa audiência pública para tratar especificamente desse assunto. Precisamos garantir o direito dessas pessoas para poder andar no transporte público de qualidade com todos os seus direitos garantidos. O que não está acontecendo, infelizmente. A luta é pela educação em gerontologia, eu diria. A gente tem que conscientizar a sociedade civil de que o envelhecimento é um processo natural e que se voltar para esse envelhecimento é ganhar longevidade, é ganhar saúde e sociabilidade. Por isso a gente quer a todo momento e essa audiência pública pode promover essa iniciativa para a gente fortalecer não só o segmento envelhecido, mas também toda a sociedade numa proposta de garantia de direitos e de acessibilidade e respeito a todas as pessoas com 60 anos mais no Brasil. A Lei Estadual 8.415 de 2019 determina que todos os assentos passam a ser prioritários nos transportes coletivos intermunicipais para uso de idosos, crianças de colo, gestantes, obesos e pessoas com deficiência. Na maioria das vezes, a lei é descumprida. Em conjunto com a comissão, o Detro lançou a campanha Não Finja Que Não Me Viu, Ceda o Lugar. Ela é uma campanha educativa que tem como objetivo levantar essa questão e trabalhar isso na consciência de todos os usuários do transporte para que o idoso tenha direito a todos os assentos e fazendo cumprir a legislação. Já fizemos a nossa primeira ação no Terminal América Fontenelle ontem, em que a gente conversou com os usuários do transporte, com os motoristas de ônibus, trocadores e levando essa mensagem que é uma mensagem que a gente tenta lembrar a população, a importância do idoso, a garantia do direito do idoso. Todas as poltronas do ônibus intermunicipal é prioridade para a pessoa idosa. Só que eles entram no ônibus, a pessoa fica no celular, finge que está dormindo e tal, finge que não está vendo o idoso, que tem prioridade para estar naquele assento. Então, nós começamos uma campanha que essa lei existe desde 2019, mas ela não é cumprida. Ter leis que beneficiem as pessoas é muito bom, mas o melhor é fazer cumprir. Para isso, é preciso que haja fiscalização. A fiscalização também é imprescindível, porque o problema nas escadas rolantes, nas escadas, nos elevadores de acesso aos modos de transporte são repetitivos e o poder público já multei, já multei, mas só a multa não resolve, que tem o recurso, o recurso do recurso, o recurso do recurso, o não pagamento, a postergação e o problema continua. A Agetransp é a agência reguladora de serviços públicos concedidos de transporte, que tem por finalidade acompanhar, controlar e fiscalizar as concessões e permissões de serviços públicos na área e que tem um canal exclusivo para os usuários fazerem as denúncias. Conforme eu disse na minha manifestação, a Agetransp mantém fiscalizações regulares e agora adotou um procedimento de fiscalizações extraordinárias. Então, vários temas, não somente a questão dos assentos dos idosos, vagão feminino, acessibilidade, a estrutura das estações, tudo isso está sendo visto com uma lupa pela atual gestão da Agetransp.